Eu fui enganado, quer dizer, mais ou menos isso, eles não usaram o final que eu pensei que iam usar, porque não chegaram lá, eu pensei que iam usar mais um capítulo e terminar, bom, não que esse final aí seja ruim, muita gente que assistiu a série e tal gostou, achou legal esse final aí, impactante, mas ia ser muito mais impactante se chegasse no próximo capítulo, tem uns negócios lá, dar um fechamento pra esse arco da mulher e, bom, fecharia de uma forma impactante, é muito importante, melhor forma de dizer, eu não quero spoiler muita coisa aqui, e o próximo, depois desse, ainda mais sacana, é o final do volume 3 do mangá, nossa, eu não vou spoiler pra vocês, mas, bom, guardaram os dois pro próximo episódio, então o próximo episódio, se não cortarem nada, deve ser, Deus, pra caramba, insano, já esse episódio, acabou sendo mais tranquilo, porque não botaram a parte que eu pensei que iam colocar, de qualquer forma, fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de Promised Neverland, episódio 7, o anime das criancinhas que querem fugir do orfanato do mal, que, na verdade, é um criatório para gado de demônio, sim, eles são carne de demônio, e, bom, eles querem fugir de lá, obviamente, porque senão, carne de demônio, não é legal, de qualquer forma, também estão apelidando de A Fuga das Galinhas, versão Dark, o que, honestamente, é uma forma bem mais fácil de resumir, de qualquer forma, esse episódio mais impactante deve ter sido isso, sim, essa cena aí, era da mãe, é, agora eu posso mostrar, não vou mostrar mais mesmo, cortar, não tem mais lógica mostrar agora, você já sabe, como são formadas as mães e tal, então, tinha esse twist aí, no começo da história, seria no episódio 2 ou 3 que mostrariam isso, finalizariam o episódio com essa cena, eu xinguei pra burro, porque cortaram isso, e aí, bom, agora que ela mostrou aí, não tem mais lógica, o twist não faz mais sentido, quanto a mãe, pô, Marcos, mas tá no mesmo, porque mostraram que elas vêm do local lá, elas são crianças de orfanatos, que são criadas, explicou até melhor, sim, o problema é o seguinte, se mostrasse antes, você ficaria enculcado com esse negócio, por um tempo, pô, como assim, elas são do orfanato, mas como isso funciona exatamente, você ficaria um tempão pensando nisso, criando teorias e tal, tentando achar dicas aqui e acolá, agora não, tem dicas, inclusive, eles comentam sobre isso, a mãe comentou lá com ela, que é melhor isso do que outra coisa lá, ficar no orfanato e tudo mais, então dá dicas, anteriormente, no episódio 4 ou 3, quando ela apareceu, no episódio seguinte que ela apareceu, eles comentam brevemente sobre as duas, então tem dicas sobre isso, só que você não saberia a história completa, você só saberia que elas eram crianças de orfanato por causa da mãe, a mãe mostra lá o negócio lá, uma hora, ela diz que vai sobreviver e tal, e olha pro espelho, e aí tá lá a marquinha, então não vai ter surpresa agora, mesmo que ela mostre a marquinha e tal, nem, acho que vai ligar mais pra mostrar, porque já mostrou com a outra, então ela é a mesma coisa, então, ah, não é o ruim, entendeu, mostraram da mesma forma, mas, dá uma sensação de putz, na verdade, muita coisa dá uma sensação de putz, o mangá é tão melhor, foi melhor, na verdade, no mangá, e cortaram mais coisas, assim, nesse episódio, mas não foi nada demais, cortaram, basicamente, eu creio, espero muito que seja pro próximo episódio, tem um flashback, eles têm uma neurose, eles estão cortando flashback de todo mundo, estão cortando flashback do Rey, estão cortando flashback da mãe, estão cortando flashback de todo mundo, então, eu tô meio com medo do que estão fazendo aqui, e cortaram flashback dela também, nesse episódio teria um flashback dela, curtinho lá, e no próximo capítulo, que vão adaptar, eu creio, no próximo episódio, não sei, que cortem, sei lá como fazer aquele negócio, não pode cortar, e se começar daquela forma, seria, semente climático. Ok, esse negócio tá ficando meio confuso, de qualquer forma, isso aí é o mais relevante do episódio, você entendeu como as mães funcionam, são garotas, orfanato igual a elas, só que elas são recomendadas lá, e chegam até os 12 anos de idade, são muito inteligentes, vão bem nas provas e tal, tem que ser inteligente pra ser mãe, pra prever as coisas e tal, entender melhor as crianças, e não ser passado pra trás, pelas crianças também. Então ela explicou lá como funciona, o processo lá pra virar uma mãe, e também aquela outra parte que tem humanos, fora dali, inclusive as roupas e tudo mais, vários materiais que eles têm, tá vindo de humanos, mas ela não sabe de onde exatamente, mas tem humanos que interagem, inclusive, com monstros, e eles também descobriram que tem outros orfanatos também, eles não são os únicos, estão sendo criados pra virar gado, mas quantos são? Aonde são? Tem um monte de dúvidas que ficam na sua cabeça, quando ela tá revelando as coisas, que os humanos ficaram na minha cabeça. Enquanto eu li o mangá, então é uma parte realmente bem instigante, quanto mais informação dão, mais curioso você fica. Uma coisa que vale elogiar é isso aí, isso aí é do mangá, só que era extras, do mangá, não tava dentro do capítulo em si, mas eles adaptaram como se fosse parte do anime, ainda bem, porque tem relevância aquilo ali, é bem importante pra uma revelação, que vai ocorrer mais à frente. De qualquer forma, o episódio termina com um checkmate, basicamente, na outra ela achando que venceu e tudo mais, e aí, pá, levou. Deu ruim. E agora, o que acontece com ela? É basicamente que você fica, perguntando ao fim do episódio, mas, nossa, se fosse o próximo capítulo, ia ser tão... Ia terminar com um peso. Eu não sei como vou terminar o próximo, tomara que faça aquele negócio de novo, porque são dois capítulos muito bons. E, idealmente, se eles adaptarem só os dois, por exemplo, não tem sentido, eu acho, adaptar depois, ia sacanear pra caramba, porque é um finalzinho tão legal, um ganchinho, quer dizer, ganchinho não, um ganchão, ia dar um ganchão tão absurdo ali. E aí, se eles me pegam e adaptam um outro depois, porque é o padrão, eles adaptarem, em média, três capítulos, três a quatro capítulos. Mas o próximo adaptar só dois, por favor, só esses dois juntos, e mistura. É mostrando o ponto de vista de um, depois o ponto de vista de outro. Mistura igual fizeram com o outro capítulo ali, e eles fizeram um negócio parecido com esse, eu gostei. Ao invés de adaptarem uma parte, depois a outra parte, eles sentaram os dois ao mesmo tempo, e revezando os dois. Achei muito legal esse negócio, e tomara que façam de novo. Agora, vamos revezando o próximo capítulo. Os próximos dois ficam intercalando eles, ficarem intercalando. Os dois vão terminar com duas cenas muito impactantes. Tem um impactante pra caramba, e você já tá... Caramba! E aí vai pra outra, e putz! Nossa, eu já tô imaginando aqui na minha cabeça, mas... Eu não sei se vão fazer. Essa é a tristeza de você começar a pensar mais nas coisas que você assiste. Você começa a bolar coisas que você já viu até, semelhantes até em outras obras, e aí, putz, esse negócio ficaria legal pra caramba aqui. E aí não fazem. E aí você... Pô, eu pensei que ia fazer. Fica todo triste lá. Ficando sem imaginar um negócio melhor na sua cabeça. De qualquer forma, agora é esperar o próximo episódio. E eu espero, por favor, seja tenso pra caramba, porque são dois capítulos excelentes do mangá. São lápis isso ali. Tem que entregar. Um negócio muito bacana. Tem obrigação de entregar um negócio tenso pra caramba. Aquele episódio marcante. De verdade, por favor. Entregue um negócio legal. E é basicamente isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dêem o like, compartilhem. Se inscrevam no canal, que não se inscreveu ainda. E quem puder, apoia o canal, vindo membro. Tem o link pra isso aí na tela e na descrição do vídeo. Você ganha vídeos extras e lives exclusivas toda semana. E todos os vídeos do canal, adiantados. Eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho